Bora minha raqueira, uma rochada No vídeo de hoje, galera, eu trouxe aqui o dia que o Boi Salgadinho quase leva a peia, viu? Quase que ele pega a corda Daquele correu com a raqueira, mas do Luizinho do Sumer, raqueiro Rafa Paqueiro Fabinho, raqueiro Pezão, raqueiro Lampião Os homens andaram pegando o voo, o Luizinho quase passa a corda nas pontas do Boi Salgadinho, viu? Escapou, mas foi baleado, a carreira foi grande, vocês vão ver aí A saída do boi e os homens correndo Se a carreira foi grande ou não E aí, raqueiro, mas tem a carreira aí, a saída, tem a carreira no drone E depois no final vocês escutem o relato que ele vai dizer aí, como foi a carreira Vocês vão ver o arroz que os homens andaram no boi No final ele conta o relato e ele acha muito o que ele fala aí Ele não fala a verdade, não tem negócio de chameiro não Ele foi embora, foi embora porque é bom, mas os homens andaram a peça no boi, viu? E vocês sabem que tem gente que corre o gado, o gado vai embora, acho que ele está dizendo desculpa Não foi embora por isso, por aquilo, o homem não, ele fala a verdade aí Galera, vocês vão ter a noção aí, se os homens foram longe com o boi, viu? Repara até onde eles vão, na verdade o drone não consegue acompanhar a carreira toda Porque o drone tem o limite de distância, né? Tem os metros que ele consegue ir Os homens vão tão longe com o boi que o drone não consegue acompanhar a carreira toda, não Aquele que eu falei, né? O boi foi embora, mesmo que o boi é bom Agora os homens pegaram, os homens deram a roxa no boi aí, os homens são vaqueiros E eu já vi áudio do próprio drone do boi falando que essa daí realmente foi a maior carreira que o boi já pegou Foi a vez que ele andou mais perto de ser perto pelo vaqueiro Foi com o Luizinho e a turma aí No final, galera, vocês vão ver o relato dele aí De Luizinho, ele contando como é que foi a carreira O que aconteceu e por que o boi foi embora Ele contou direitinho aí E também o último vídeo, ele explica tudo certinho Como é que foi a carreira Como é que o boi se comporta durante a carreira O homens diz tudo certinho E ele fala a verdade ainda Ele não tem desculpa de, ah, perdi o boi porque atrapalhou, não sei o que não Ele fala a verdade Gosto de ver assim, né? Essa hora aí, eu quero, mas quando vai de frente aí Se eu tô enganando, agora é a Rafa, que é de frente Aí ele dá uma encostada no boi aí E o boi dá um dribozinho nele aí E aí na hora que o Luizinho entra O carro do meu irmão, se ele entra de frente aí agora E os homens vão rompendo madeira até umas horas aí agora Estão vendo aí do tanto que os homens já andaram com o boi dentro da madeira Os homens foram longe Galera, será que agora a turma Sérgio Pano vai dar um aperto assim no boi, grande? Ou vocês acham que não, hein? Os homens são duros Eu penso que vai Eu penso que a carreira vai ser grande dessa vez, hein? Agora observe aí como é que os homens vão colados no boi A cruzinha vai colado no boi aí Olha lá, ó Boi índio e colado no boi mesmo Olha É botando de pertinho, rapaz O dom é bom, é bom mesmo O boi foi embora Porque o boi é duro Mas vamos botar pra pegar Essa parte aí agora, galera Foi até onde deu pro drone ir Mas vocês reparem que até onde deu pro drone filmar Os homens estão incontrolados com o boi O boi não tá indo embora fácil Não distanciando os homens, não Mas foi embora, né, boi? Agora vocês reparem aí o relato do Luizinho Como é que foi a carreira aí Dois vídeos aí que vem agora Vai lá pelo aí Participar Participar da folia O caba tem que tirar o chapéu O busão desse tem que correr o boi desse É muita coragem Tem que tirar o chapéu Ele não botou a cara em canto Tem que tirar o chapéu Mas toda hora eu me animava O que eu tinha foi e o calo sobrava Eu me animava Se nós não se enganchamos Se nós se enganchamos no conto Não passava ninguém, não O caba de... Aconteceu isso por quê? Por que acontece? Porque Deus Ferrou a terra e botou madeira na terra E alguma oportunidade você achava isso melhor? Acho eu Se eu passava... Durante a corrida O negócio que tava todo mundo Se nós se enganchamos ali Como era a história? O boi é corrida O boi já ia no meu lado O boi O boi toda hora Era caçando a corda no posto do gibão Até eu errei naquela hora Naquela... Naquela... Na catinheira Me animava muito a corda E o boi só diminuindo Agora o boi O boi foi baleado O Rafa baleou o boi mesmo O Rafa botou pra passar por cima Aí quando eu meia pro meio pro boi de novo Cheguei Tomei uma corrida de novo O carro sobrando, sobrando, sobrando Vamos embora com fé em Deus Vamos botar a venda É... Sai, garim Sai, garim Que legal que você vai ter Sai, garim Sai, garim Burracha, merceu Sai, garim Sai, garim O menino vem de novo É que nem nós que sai pra correr E o boi sai ganhando é uma história forte É um boi Boi é forte demais É difícil Se você tiver Perto, não pega não Perto, não pega não Mas se avestear pra ele é pior Não se aveste não Deixa ele avançar na corrida Se você tem um carro pra aguentar o mundo Mais ele Você sai embaixo com o boi Agora se não... Se correr a perto Quanto mais perto a ele é pior Porque o boi Como se der Acaixou O boi é que não Rolim Agora que o carro bate nele Ele arruma um mês Ele sair Peitado em cavalo nele é perdido Porque meu cavalo Eu não esqueço Que lá tem cavalo nele Eu peguei nele no boi de vez No boi de vez Eu peitava no boi O boi não se abriu Eu vou aguentar o carro pra longe Vou levar pra longe Foi que eu Por isso não fui pra longe Bota lá viajar Bota ele Bota o carro E ele não Olha Quando ele passa de 30 metros Ele não foi mano Você não dispara mais não Ele vai naquilo ali Não perde ele de vista Não perde ele de vista Quando ele vem pro seu cavalo Ele é um boi manso com o cavalo Ele não dispara não Você aperreia não Você aperreia não Ele não serve de jeito nenhum Agora toda vez o carro Chega nele Ele é outro boi Aí ele pá pra ele não Se o carro Aquele boi Só vê aquele boi Bancando pra longe Perta ele não É um boi sabinho demais Quando vê o cavalo perto Ele endoecia Se o carro peitar nele Ele endoidece Ele passa um pitudo Passa qualquer coisa Você vê na Roberto Aquele vídeo Dentro daquele carro Que o menino correu E ia na frente Se o boi Se o boi não der Não der aquele driba ali O menino passava por cima do boi O boi Cortou mesmo pra trás Porque ele sabia Ele o boi sabia Porque tem boi que você Corre o mundo E ele É quebrando gerbara É pulando E o cuidado dele É o Pra defender também É do estado da gerbara E aquele sapinho gerbara assim Que faz falta Oxê Aí só corta o cavalo Ele vai livre Ele faz um salto Mas gerbara assim Eu ri, eu ri Ele cata a pau em baixo Oxê E quando ele Quando ele é um boi Que ele Não é grosso Ele foi embora Um boi cansado E aí Naquela hora Que tu arredou E o Rafa passou Quem passou ali Foi eu Foi tu O Rafa arredou O Rafa O Rafa peitou nele Naquela hora Peitou Peitou ali Peitou E ele nem Oxê Aí tu Quando tu passou Ele foi lá Foi O cara tirou Só tirou Porque eu batava a pé lá Aí Luizinho chegando lá Na frente Tipo um pausão grande Não sei como foi Não sei se Ele foi lá O Rafa Ali quando ele Ali quem tirou Foi o carro Quando o Rafa se mantelou ali No meu carro não fosse tão bom Pra passar Ele tentei por ali Era Ele tentei por ali No carro não tirava mais não Ali quem tirou foi o carro Luizinho Não tirava mais De jeitinho Eu ri Eu ri E vai vai treinando